Fala rapaziada, beleza? Mais um smartphone que acaba de chegar. Como vocês podem ver, o nome da loja lhe é bem familiar. Comprei no mercado eletrônico brasileiro mesmo, e é claro, não poderia deixar de gravar para vos mostrar. Trata-se do intermediário, digamos que mais requisitado da atualidade, o Moto G5S Plus. Então vamos romper aqui a embalagem principal. Surpresa! Aqui agora, só resta lembranças. O design da caixa bem diferenciado, né? Na própria caixa já tem aqui algumas especificações. Vejam vocês mesmo. Bem diferenciada a caixa. Lacrada Ah, antes de definitivamente abrirmos a caixa do aparelho, saibam que, como de costume, deixarei um momento exclusivo dedicado para demonstração em fotos das especificidades e configurações do aparelho. Então galera, o intento do vídeo é só demonstrativo mesmo. Tentar passar aquela sensação de tirar o smartphone da caixa e para que vocês vejam o smartphone como de fato ele é. Sem imagens manipuladas, tratadas, tipo aquelas que nos deparamos quando vamos comprar virtualmente. Sem mais delongas, vamos ao unboxing. E agora, vamos ao que interessa. Vamos abrir e ver o aparelho. Bonito o aparelho. Particularmente, gostei muito. Depois eu mostro a vocês ele um pouco mais. Vamos agora ver os acessórios que o acompanham. Carregador Turbo Power. O cabo não é de tipo C, galera. É micro USB. Os fones de ouvido são do modelo intra-auricular. Não sei se vocês conseguem ver bem. Geralmente, esses tipos de fones de ouvido têm uma boa qualidade. E ainda acompanham umas borrachinhas extras aqui para se acomodar bem ao ouvido. E esse tipo de fio de fone de ouvido aqui é bem difícil de dar aqueles nós mágicos que acontecem no bolso da gente. Brincadeiras à parte. Acompanha também uma antena para a TV digital. Acompanha também a chave para a gavetinha dos chips e cartão de memória. E como de praxe, o manual. E nada mais. Só lembranças. E é exatamente isso que vem dentro da caixa. O Moto G5S Plus pode ser encontrado hoje no mercado eletrônico brasileiro em lojas físicas pelo preço de R$ 1.500. E são essas as cores oferecidas no mercado brasileiro. Vejam a seguir as configurações do smartphone. E é isso que vem dentro da caixa. Vejam agora o aparelho um pouco mais de perto. E é isso que vem dentro da caixa. 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 Então galera, é isso. Gostaria de mandar um salve pra toda rapaziada aí que tá sempre somando. Salve para o Irã Araújo. A galera que sempre está aí representando nos comentários. SC Cartoons, Trivago, Maicon Douglas, Felipe Silveira e o Ferc Games. E a todos os demais nos quais não me lembro agora. Gostaria muito que vocês dessem like no vídeo e se inscrevessem no canal. Isso é de suma importância. Assim, saberei que vocês estão gostando e isso me incentiva a produzir mais conteúdo. Valeu! Tchau, tchau.